Olha só, tava com o NQ na mão Santossal, não gostou de conversar, é puro! Nossa senhora! É, tá subindo o Santossal. Que bagulho! Tá subindo! Tch supplementos 100g Tá subindo! Tch. Tch. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?